Dá pra ir a pé desse, só que depois a gente vai ficar sem cover Ou vai de carro a gente já, mano, mete o campeonato de carro, porque vai ficar longe depois Mano, eu vou passar diretão pra cá, mano, pra gente pegar o high ground Os caras do helicóptero estão aqui, olha no mapa aí, estão lá em cima, tá vendo? O cara deve ter ido lá pro canto do mapa Tem sniper aqui, ó Fudeu, fudeu, fudeu Desce aí, desce aí Eu pensei que a carregar é descer do carro Desce aí, porque eu me fudio, já tô sem flaca, fado também Tem caixa aqui dentro Tem, tem, só pegar Fica ligeiro de onde os caras estão ali Eu acho que os caras já meteu perna pra lá Pra esquerda Eu só pinguei, eu não vi ninguém Fica ligeiro onde tá o helicóptero Tá sozinho, eu acho Não, tem dois Tem dois? Tem Fica ligeiro costas aí, fica ligeiro costas Aqui em cima de mim Bruno, nas costas Bruno Nossa senhora Nossa senhora Minha arma tá no single fire, mano Calma, 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 calma Tem uma parada aqui, se vocês não tiverem colete E... Vamos aí Tem pouco cara vivo Ó, fica ligeiro na esquerda aqui Mano, se der pra subir por aqui vai ser lindo Tem um pedaço aqui Tem cara aqui Na direita, ó Nessa direção Tá vendo, ó Atirando, ó Não dá, não dá, não dá Ó, ó No pin laranja tem cara Na casinha Esquece a caixa, mano O meu bruné tá muito nele Aí sobe, será? Acho que não Não Sobe, sobe, sobe Sobe nem futeu, tá indo, velho Aqui sobe Sobe nada Já dessas caixas aqui, mano Essas caixas aqui são desses caras que estão na direita aqui atrás, Bruno Vem no limite, vem no limite, vem no limite Vem no limite O cara tava no pin laranja, tá na minha frente aqui Tá aqui, ó Esquerda, esquerda Tô caindo Esquerda, 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 esquerda Vamos ver já, vamos ver Derrubbei um Tomando tiro Derrubbei outro Não deixa levantar não, deixa levantar não Derrubbei Tem mais Foi Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Boa Querto Ficou da falta aqui? Foi tudo, foi tudo Tem mais, tem mais, tem mais O caminhão subindo Matou todos Tem mais Tem placa aqui? Tem Máscara Tem máscara Tem uma Vivante aqui Joga um que eu tô com um já Vê se tem C4 ou granada e pega, mano Eu tô com C4 Porque no final se tiver cara de carro Achei prega aqui Nós e mais seis, hein, mano Sim, eu tô olhando esquerda Ó, tem um caminhão aqui Um, DC-1 Tô olhando esquerda aqui Aqui em cima tudo Vamos na beirada aí Ó o caminhão, ó o caminhão Derrubei o de trás, derrubei o de trás O cara caiu lá Vai morrer, vai morrer É, então, o cara vai cair Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui, na minha direita Dei bala, dei bala Derrubei no arma, foi direto Pô, velho, é o pedaço Tem mais um, tem mais um Derrubei, derrubei, tem mais um Tem um aqui embaixo Derrubei Tem mais um aqui Tô me escondendo, tô voltando pra safe Olha lá Não toma dele não, não toma dele não Ele tá bem no ping verde lá Tá atrás da árvore Foi, foi, foi Vou ver se tem placa Não vai dar Nem fodendo que vai dar Separa, separa, separa Já vai pro canto lá Lota o vant, tem mais um vant Achei, tá aqui Tá os dois ali, tá os dois juntos Tem colete os dois Derrubei um, derrubei um Nossa, na testa, mano Aê, caralho O último foi muito bonito Mais uma, bichona Caralho, a gente tá surpreendendo, hein Tá muito bom na finaleira A comunicação Mano, tá funcionando, mano Tá redondinho É, Diego, você perdeu a vaga no squad, hein